Fala pessoal, André aqui, beleza? Hoje mais um Faz o L News aqui ao vivo, cara. Quer participar, quer ver esses Faz o L News ao vivo todas as quartas e domingos aqui no YouTube. Eu não tenho canal na Twitch, tudo é aqui no YouTube, tá? Das 8 às 10 horas da noite, tá? E quem indicou essas notícias aqui foram, deixa eu pegar o nomezinho das pessoas, o Alan Rangel, o Popo Cake, o Gônico Júnior, o Ferreira M32, o Chris Lu e o Jeff, cara. Então vamos dar uma olhada aqui porque tem algumas notícias bem interessantes, né? Flávio Dino, cara, governador do Maranhão, Partido Comunista do Brasil, né? O PC do B, olha só, o cara é do Partido Comunista, cara. Você sabe que o comunismo sempre trouxe coisas muito boas, como a eliminação sistemática de pessoas improdutivas da sociedade, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Isso era em 2014 e ele se declarou que a cor dele é branco. Olha a cor dele é branco. Aqui ele já fez uma negroplastia, né? Pra quem não sabe, né, não tem um episódio do South Park onde o Caio, que é um judeu lá no episódio do South Park, né? Dentro do South Park ele é judeu e ele queria saber jogar basquete. Ele falou, cara, tu nunca vai jogar basquete bem? E o cara, mas por que, doutor? E ele falou, porque você é branco. E aí eles fizeram uma negroplastia nele, né, cara? E aí ele começou a jogar basquete super bem, né? Porque você sabe, né? Você sabe pra não se explicar. E aí, obviamente, aqui, quatro anos depois, provavelmente o Flávio Dino ficou muito no sol aí, já, já, já deu uma, né? Já ficou com a corzinha da pele de quem trabalha no sol, não é mesmo? A cor dele já passou a ser pardo. Olha, até a foto dele aqui, ó. Até a foto dele já ficou na cor do verão, não é mesmo? Na cor do pecado, não é mesmo? E aqui a Folha de São Paulo, agora em 2023, cinco anos depois, Dino deve ser o quinto negro na história do STF, cara. Irmãos e irmãs, ele se declarou negro, né? E, obviamente, vocês aí de casa também, vocês têm que se declarar um anão albino transexual não binário, desde que isso faça com que vocês possam se aposentar com 32 anos de idade, né? Porque você faz parte de diversas minorias. E você se declarar aquilo já é o equivalente, né? Não tem como alguém questionar contra, porque se questionar contra, tá cometendo algum crime aí contra você, né? Dino deve ser o quinto negro na história do STF, mas compromisso com pautas sociais é incógnita, né? Tipo assim, eu sou negro até eu entrar. Depois que eu entrei, foda-se, tá ligado? Ministro mudou a autodeclaração de branco em 2014 pra pardo, nas eleições de 2018, quando foi eleito governador do Maranhão. Esse cara aqui é negro pra vocês, irmão? Esse cara é negro pra vocês? Eu não sei não, hein, cara? Eu não sei não, né? Mas tudo bem, tudo bem, né? Em carta a senadores, Dino promete atuação técnica e imparcial no STF. Um cara que tem fotos do Flávio Dino segurando uma foia e seu martelo, ele é um comunista autodeclarado comunista raiz, mas quando ele chegar no STF, as decisões dele não vão ser a favor da esquerda, vão ser imparciais. Mas confia, confia, confia que com certeza vai ser isso, né? Vamos que vamos, né? O STF decide que correios podem abrir correspondências em caso de suspeita de crime. Olha só que interessante, você sabe que até um tempo atrás, quando um funcionário dos correios queria roubar o teu produto, ele tava em dúvida se era um Playstation, ele tava em dúvida se era um notebook, sabe? Ficava chato pra ele, né, cara? Agora ele... Ficava chato porque ele tinha que abrir, né? Vai que não era um Playstation, né? Agora, por ordem do STF, o funcionário mal intencionado dos correios vai poder abrir a caixa, ver se é um Playstation, e aí sim, se extraviou no envio, seu... Se extraviou no envio, né? Ah, André, será que era crime, não era? Isso é irrelevante, irmão. O que importa é que o Natal de muitos funcionários dos correios mal intencionados vai ser super... Vai ser super mega blaster, cara. Vai ter maluco abrindo lan house de Playstation, cara. Vai ter funcionário dos correios abrindo 20 Playstation aí, irmão. Pega Playstation, pega televisão, pega tudo. Por quê? O que eles vão fazer? Vai ser demitido? O cara roubou um Playstation. O que vai acontecer com o que com o cara? Se tiver um funcionário mal intencionado dentro dos correios... Vai acontecer o quê, meu querido? Você acha que o cara vai ser demitido? É, eu tenho uma ponte pra te vender. Essa aqui apareceu no Fazer News anterior, mas a gente precisa olhar aqui de novo. A Vera Magalhães aqui, né, cara? Botando aqui, vigiar e punir é gostoso demais, né? Porque eles estavam vigiando e punindo canais de direita, né? Mas agora, com as decisões do STF que vão comer o cu e também do pessoal de esquerda, agora já estão pensando, assim, que essa decisão deixa a imprensa numa questão de insegurança. Fica calminho, cara, que comer o rabo do pessoal de direita é uma das etapas. Depois, eles vão comer o pessoal de esquerda que eles não vão precisar mais. Pode ficar tranquilo, Iverinha. Vai dar tudo certo. Dino fala em mudar de roupa se for aprovado para o STF. Ministro não tem lado político. Vale lembrar que tem foto do Flávio Dino, muito novo lá, com os seus 18, 19 anos, já sendo do PCdoB ao lado do Lula, né? O apoiador ali segurando a foice, segurando o martelo. Mas fiquem calmos. É a mesma coisa que ter colocado o advogado do Lula como ministro do STF. Não tem nenhum conflito de interesse. Eu tenho certeza que o Zanin vai fazer um trabalho libado, vai fazer um trabalho transparente e, obviamente, não vai votar nada a favor da esquerda. Vai ficar sempre ali, assim como o Flávio Dino. Ele vai botar a camisa, ele vai mudar, ele vai virar outra pessoa. Já virou outra pessoa, né? Porque ele era branco, agora passou a ser negro, né? Já, já, já tá ali. Já vai representar os negros, vai representar os indígenas, vai representar as mulheres, as crianças, os idosos pelas crianças, né? E, obviamente, vai ser aprovado no STF, não tem sombra de dúvidas, tá? Olha só que interessante. Esses tempos eu comentei sobre isso, né? Que nós temos aí algumas pessoas do alto clero do funcionalismo público ganhando 500, 600, 700 mil reais por mês. Ah, meu, o que veio de bovinada? O que veio de bovinos gadosos? Comentar naquele meu vídeo. André, é impossível alguém ganhar 500 mil de aposentadoria ou de salário, porque o teto legislativo é... Ah, seu bando de otário, vocês são tudo um bando de imbecil, um bando de orangotangos com sanguíneos. Dá uma olhada nessa brincadeira. Levantamento aponta que 12.200 magistrados tiveram vencimentos superiores aos da cúpula do judiciário, com salários de até 914 mil reais. Metade dos juízes do Brasil ganha mais que ministros do STF. E deixa aí, porque o bovino gadoso, ele não consegue entender o que são 914 mil. Então nós vamos dividir 914 mil, nós vamos dividir em Skol Latão. Quanto é que tá o Skol Latão? 6 reais. Dá pra comprar 152.333 Skol Latão, tá? Dá pra dividir, se for dividir por ano isso aqui, dá pra você tomar 417 Skol Latão por dia, tá? Então só pra... Porque tem gente que não entende, a gente fala salário... Passou de um salário mínimo, o pobre não faz ideia o que é o valor. Fala 1 milhão de reais, o cara 1 milhão de reais, o que é 1 milhão de reais? O cara não sabe, o cara nunca viu tanto zero, ele nem aprendeu tantas casas decimais, irmão. Passou de um salário mínimo, o pobre não consegue entender o que é. Ó, Lula já torrou 16 milhões de reais alugando limousinhos no exterior. Eu acho justo, porque ele tá trabalhando pra caralho, ele tá trazendo um monte de investimento pro Brasil. É, né, os investimentos caíram 40% e sendo no Brasil. É, mas ele tá trabalhando, mas ele tá trabalhando, deixa o cara lá, deixa o cara lá, eu acho justo. Cara, pessoal, a multa, ela não pode ser aplicada sem ter uma intimação antes, sem ter o devido processo legal. Comentei no Fazuel News anterior que nós estamos vivenciando neste exato momento uma ditadura sendo implementada, onde tem alguns poderes podem colocar multas em pessoas, podem mandar prender pessoas sem o devido processo legal. Isso se chama ditadura. Quando nós não temos o devido processo legal, nós temos uma ditadura, pessoal, tá? Pessoas em países de primeiro mundo, não importa o crime que é cometido, essas pessoas têm o devido processo legal. Elas são julgadas em primeira instância, em segunda instância, em terceira instância, e aí elas vão pra cadeia. Obviamente, presos aí por crimes hediondos e presos ali no ato do crime, obviamente são levados diretamente pra cadeia. Mas tem diversos crimes aí que não são levados diretamente pra cadeia e não são multados diretamente, até porque essa multa precisa ser julgada em diversas instâncias. Mas agora a gente tem uma democracia relativa dentro do Brasil, onde as pessoas estão sendo presas sem o devido processo legal, as pessoas estão sendo multadas sem o devido processo legal, mas isso tudo é pela democracia pujante que nós temos aqui dentro do Brasil. E vocês estão começando a sentir aquela dedadinha inicial pra ver se a coisa tá convidativa de uma ditadura que tá sendo implementada aqui dentro do Brasil, né? Ondas de calor causam um efeito social dramático e desconhecido, o aumento da criminalidade. Olha que interessante, cara, como que algumas empresas conseguem escrever algo desse tipo. Ah, cara, tá calor, hein? Eu acho que eu vou esquartejar uma criança. É, eu acho que vai ser isso mesmo. Nossa, irmão. Tá calor, hein? Eu acho que eu vou estuprar alguém. Uau! Tá muito calor! Então, tá muito calor, o que eu vou fazer então? Vou matar alguém, vou roubar um banco, né? Vou roubar um banco e esse calor passa, né? Cidades já, ó, cidades já não conseguem pagar as suas contas e o cenário deve piorar, né? Isso aqui já apareceu algumas vezes aqui no canal, onde diversas cidades dentro do Brasil estão sem ter os impostos. Os impostos são cobrados na cidade, depois mandam pra Brasília, Brasília faz a... Eles dividem entre os políticos lá, a roubalheira toda deles lá. Depois eles devolvem uma misalinha pras prefeituras e tudo mais. Diversas prefeituras dentro do Brasil, cara, boa parte das prefeituras, principalmente do Norte, do Nordeste e do Brasil, já estão sem recursos pra pagar o funcionalismo público padrão, cara. Pagar professores, policiais e tudo mais, né? Eu, você sabe que eu sou um crítico aqui grande aos funcionários públicos de alto escalão. Minha crítica nunca aqui a um professor, a um policial ou algo do tipo, né? Esses caras ganham pouco dinheiro, esses caras ganham salário de merda, você tá entendendo? E a minha crítica é sempre aqueles caras que estão com duas, três, quatro, cinco aposentadorias, uma em cima da outra, a gente acabou de ver ali, tem gente ganhando 914 mil reais por mês, galera. Se querem ficar puto da vida, é só você acessar o portal da transparência, escreve um nome aleatório lá e veja quanto que ganha uma dessas galeras aí. Mas o grande problema do portal da transparência também é que ele não diz ali todos os outros benefícios que vem junto com ser um membro do alto clero do funcionalismo público, né? Mas fazer o que, né, cara? Estamos numa democracia relativa, então as leis são relativas, as penas são relativas, isso em qualquer outro país aí do mundo ia ser chamado de ditadura. Mas aqui é uma democracia relativa, basta a gente fazer o L porque faltam apenas três anos e mais um mês dessa quadrilha no poder e com certeza muita gente vai pagar o preço por esses crimes desses bandidos, tá? Então vamos lá, deixa o like, deixa o comentário que é extremamente importante, eu vou indo nessa, valeu e tchau, tchau.